Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu decidi gravar um vídeo pra vocês, meu vlog fazendo janta de quarta-feira, tá bom? Se você gostou de chegar, deixa seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal se você não é inscrito e compartilha com seus amigos, viu? Se vocês quiserem mandar algo pra mim, por já você põe, já que as pessoas vão estar aí embaixo na descrição do vídeo, vai estar no Instagram também, segue nós aí no Instagram, viu? Então, galera, vou fazer aqui o arroz, o feijão tá cozinhando, viu? Tá quase pegando a pressão, vou fazer agora pra cozinhar, começar a fazer o arroz Esse aqui é o alho, viu? Gente, eu não ligo o barulho, tá bom? A pasta não precisa O cavalo O óleo Fim de alho Vai começar a ver o arroz Deixa dourar um pouquinho, viu? Deixa dourar um pouquinho Awi Deixa dourar um pouquinho Deixa eu levar um pouquinho Deixa eu levar Seu Deixa eu levar Deixa eu levar Tá adorando. Então, já coloquei o arroz, vou colocar um pouquinho de sal. Deixar adorar um pouquinho para colocar a água. Já adorou, coloquei a água. Agora ele mexeu. Vou deixar bem soltinha, vou mexer bastante. Já está bom de sal. Mais um pouco de sal. Gente, não liga de água com esses barulhos, porque ainda são... Amor! Vamos ver o que é o Jás que faz. Amor! Amor! O amor! Que horas que é? São 11h20, gente. Já é noite. Eu faço o dia até muito tarde. É porque o Jás não sente fome. Já está bom de água. O sal, agora sim. Vou deixar o fogo baixo. Agora a gente fazer a abobrinha refogada, tá bom? Então, agora a gente vai fazer a abobrinha refogada. Deixar um pouquinho do óleo dourar. Então, eu já cortei a abobrinha. Eu vou ligar com fogo. Vou puxar bem o abobrinho. Vem aqui. Vou dar um salsão. De legumes. Está muito bom, viu? Vou colocar um pouquinho de sal. Pouco baixo, gente. Porque ela só está maldinha. Aí depois vai ficar bom. Viu? O arroz, já está cozinhando. Feijão, que ele está cozinhando. Está quase pronto o feijão também. E isso daqui vai ficar. Mostra. Então, galera. Continua quase tudo pronto. Eu volto com vocês, viu? Não sai daí, não. Aqui, ó. Está quase pronto. Viu? Tem o arroz também, ó. Está com água ainda. E o feijão. Eu fui ver que estava bom, mas ainda dá dor. Então, está baixo, viu? Vou deixar aqui para secar a água. O feijão já cozinhou, gente. Eu coloquei o alho e o óleo. Vou deixar o alho dourar um pouquinho. E vou colocar o feijão. Aí eu já volto com vocês, viu? Já dourou. Agora estou colocando o feijão. Viu? Quem gosta de feijão com bacon? Tem um pedaço de negócio de bacon aqui, ó. Opa. Você gosta, amor? Eu gosto. Você já está gravando para mim, gente? Que lá em cima está difícil para mim gravar. Então, eu vou cortar depois esse aqui, ó. O bacon, né? Isso. Para a gente comer o Jefferson. Eu coloquei um pouquinho de sal. Viu? Eu estou picando a linguiça. Quem gosta de linguiça? Comenta aí embaixo. Eu cortei no meio, para ficar bem. Viu? Aqui, ó. O arroz está soltinho. Abobrinha minha. E o feijão. Com bacon. Com bacon. O cara vai cortar depois o bacon, né, amor? Vou cortar sim. Tá bom. E ali, o Jefferson vai fazer o suco e a salada. Aqui, ó, está frutando. Então, eu vou colocar isso aqui, para não ficar esporrando a minha e o Jefferson. E o Jefferson está fazendo o suco. Fazendo o suco de manga. Para vocês fazerem o suco de manga, você tem que ter em sua casa uma manga e um liquidificador. Bom, amor. Você não vai fazer o suco, não? Vou. Vai ficar aí comendo só? Agora eu vou chupar o caroço. O caroço da manga. Tem que saltar a coisa. Espera aí. Então, gente. Desculpa, gente. Vamos lá. Vamos bater aqui para vocês, tá? Então, gente, aqui, ó. Eu estou coando o suco aqui. Vamos falar que é bom tomar sem coar, né? Porque a vitamina dele está aqui. Mas eu gosto de coar ele, porque senão ele fica muito grosso. E, às vezes, eu coloco numa mão a doença, numa madeira, e não passa. Isso. Buraco muito pequeno, né? Da madeira. É. Aí tem que coar, tá vendo? Não sei que vai tirar todas as vitaminas, mas não tem um, não tem outro jeito. Depois eu vou acrescentar um pouco de água aqui, porque eu coloquei só um pouquinho, tá vendo? Pode ver que ele está bem grosso, tá vendo? E a gente, a gente não está tomando suco aqui só porque está fazendo vídeo, não. A gente toma esse suco direto, né, amor? Isso. Sempre a gente toma. Suco de maracujá. A gente não está mais tomando suco de pó, família. Falou um tempo já, né? Isso. Faz um tempinho já que a gente não toma. Faz muito mal para a saúde. Refrigerante, então, bicho, é muito difícil de beber. A gente só bebe porque tem festa mesmo, mas a gente está deixando de beber refrigerante. Esses dias aí, gente, está com uma dor de barriga, estava ruim. Estômago, né? Isso. É. Meu barriga é caganeiro. É do estômago. Ah, o Jéssica põe um remédio para mim, eu tomei e já saiu no outro dia. Graças a Deus. É porque eu acho que eu comi massa com água e não me senti bem. Não caiu bem no estômago. Isso. Então, gente, agora eu vou acrescentar um pouco d'água aqui. Vou acrescentar aqui o açúcar aqui, gente. Colocar pouco mesmo, só duas colheres mesmo, porque a manga, ela já é doce. Então, não tem necessidade de comer. O Jefferson vai comer a comida para ver se dá boa, viu? É. Pode colocar quantas coisas que você quiser. Quantidade que eu quiser? Não, mas é para colocar mesmo. A quantidade que você come. Eu aguento comer. Então tá bom. Isso. Então, beleza. Vocês vão ver pela primeira vez a quantidade que eu como de comida. O Jefferson vai comer a comida agora. Essa aqui é a quantidade que eu como, tá? Não, a mesa tá quebrada. Fica não, a mesa tá quebrada aqui. Se Deus quiser, vai chegar a outra parte que ainda tá na mesa. Hum, o suco é de manga, né? Acertei? Aceitou. É, porque foi o que eu fiz. Então, vamos lá. Você quer abobrinha, não é? Isso. Hum, tá quente. Tá ingostoso. Pode mentir não, viu? Tem que falar a verdade. Não, tá gostosinho. Tá gostoso, tá gostoso. Feijão. Tá gostoso com gosto de bacon. Muito gostoso. Manguíça, não dá uma mordida? Tá gostoso. Pega na mão mesmo, gente. Diga não. Não. Tá bem fritinho. Se quiser, pode dar o zoom aqui. Pode mostrar aqui. Tá bem fritinho, tá? Tá gostoso. Tá nota 10. Da hora. Hum, ó. Se quiser, é muito bom. Tá gravando ainda? Ai, ai. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você gostou. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal, se você não é inscrito. E compartilha com seus amigos. Oi, Jefferson. Se inscreva no meu canal, Jefferson Gigante. Primeiro, vem na descrição. Enquanto tem comida gigante. Meu, geladinho gigante, hot dog gigante. Então se inscreve no meu canal. Só tem comida gigante. Por isso que eu sou Jefferson Gigante. Tchau. Então é isso. Beijo pra todos e tchau. Até segunda-feira, né amor? Não? Domingo. Domingo? Até domingo. Até domingo. Tchau. Tchau.